Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nalu, e como vocês viram no título do vídeo, hoje eu vim fazer um balanço dos primeiros pouco mais de 30 dias de quarentena. Primeiro porque eu acho que tá todo mundo precisando falar nesse momento, eu acho que é bacana a gente trocar experiências sobre como a gente tá passando por esse momento tão único. E segundo porque não deixa de ser um registro, né, de criar um acervo de memória pra registrar esses dias diferentes que estamos passando. Então eu resolvi vir aqui e bater esse papinho com vocês pra falar como, né, foi o meu primeiro mês completo de quarentena. Bom, eu acho que não tem como falar que é muito louco se sentir sujeito histórico, né, e se ver vivenciando uma situação que com certeza vai estar nos livros de história e vai ser estudada anos a fio. O mundo tá caindo lá fora e a gente tá tentando se manter seguro do jeito que dá, é se preocupando com pessoas que estão à nossa volta, que estão mais vulneráveis que nós, fazendo o que a gente pode, né, se você tá podendo ficar em casa, que bom, né, espero que você esteja respeitando o isolamento. Eu acho que a gente tem que se voltar muito pro cuidado com a nossa saúde emocional, a nossa e a dos nossos nesse momento, porque não tá sendo fácil, pelo que eu acompanho das pessoas comentando, eu percebo pessoas que não tinham problemas com ansiedade e depressão e que estão caindo em situações mais ansiosas ou depressivas, enquanto pessoas que já lidavam com isso, algumas estão reagindo um pouco melhor do que esperavam, algumas estão reagindo um pouco pior, então eu acho que esse momento que as pessoas estão falando que a gente não pode ir pra fora, que a gente é obrigado a olhar pra dentro, pode não ser tão simples quanto parece, porque às vezes olhar pra dentro é bem difícil, então eu me preocupo muito, além da saúde física, com a saúde emocional das pessoas que estão à minha volta, e eu acho importante a gente tentar se cuidar nesse momento. Em questão de rotina, né, eu não sei como é que vocês estão, mas eu adquiri um vício de abrir o olho de manhã e já entrar na Globo.com, um vício que cada dia eu me esforço pra quebrar e falar, não, hoje eu vou esperar pelo menos uma hora, hoje eu vou esperar duas, dia que eu consigo chegar no meio da tarde sem ter olhado ainda, eu me sinto vitoriosa, porque eu sei que é importante a gente estar se informando, só que acaba virando uma coisa meio sadomasoquista, né, porque a gente acorda de manhã e já vê número de morte, número de infectados e um monte de absurdo, então eu acho que a gente tem que procurar um equilíbrio entre não ficar alienado, mas manter a saúde mental, que era o que eu tava falando antes, né. Uma coisa muito louca que aconteceu foi que no começo da minha quarentena eu tava em Curitiba, e eu tinha que voltar pra casa, né, agora eu moro no Rio, e foi muito louco, assim, eu tava muito ansiosa com esse momento da viagem, de ter que encarar um aeroporto, um avião, e foi muito louco no dia, assim, porque meu avô era por volta do meio-dia, e, enfim, o aeroporto praticamente vazio, o que é muito bom, mas não deixa de ser esquisito, lojas fechadas, algumas luzes apagadas, porque não tinha necessidade, pessoas de máscara, então parecia meio que um apocalipse zumbi, assim, eu fiquei, foi o primeiro dia que eu saí de casa desde que a quarentena tinha começado, e foi muito esquisito, parece que eu estava numa cidade fantasma, eu sei que agora já não tá assim, porque as pessoas estão desrespeitando mais o isolamento, botando as manguinhas de fora, mas nesse dia que eu saí, foi 24 de março, tava realmente muito esquisito, e eu fiquei bambeada aí dos dois dias, assim, meio impactada com estar fora de casa, se sentir vulnerável, ainda é esquisito, eu só tenho saído pra ir ao mercado, ainda é bem esquisito ter que estar de máscara, eu me sinto, tava no mercado agora há pouco, inclusive, eu me sinto meio claustrofóbica, assim, e o paninho aqui embaixo, me incomoda o olho, eu tenho a sensação de incômodo, então é muito esquisito, e ver pessoas de máscara, a gente tá vivendo um momento muito louco, né, e tudo parece meio esquisito. Fora essas questões de rotina, bom, eu trabalho como freelancer de produção de conteúdo, então eu tô conseguindo trabalhar normal, graças a Deus, eu já trabalhava muito mais de casa mesmo, e tenho mantido o canal também, eu tô, desde esse ano eu já falei mil vezes pra vocês, vocês não aguentam, mas eu vi que eu ainda não encontrei o meu ritmo de leitura esse ano, ele tá bem menor do que no ano passado, e na quarentena segue nesse ritmo, assim, eu tô lendo menos do que eu costumava ler, acho que porque eu tô com um pouco de dificuldade em focar, é muita coisa acontecendo, né, mas o que eu percebi que mudou um pouco na minha vida literária é que eu tô encarando com um pouco mais de leveza essa questão de livros não lidos, né, esse ano eu comprei, não vou dizer nem bem menos, eu comprei um livro esse ano, um eu ganhei de presente, e um eu comprei, que foi Orgulho e Preconceito pra fazer uma releitura, e era isso que eu ia falar, né, eu perdi um pouco do estresse, um pouco, não tudo, com essa questão de ler livros novos, ler livros novos, ler livros não lidos, e tô me permitindo reler quando eu tenho vontade, eu e a minha amiga Milena, a gente começou a assistir nessa quarentena, juntas por telefone, a novela Orgulho e Paixão, a gente queria ver ela, ela sugeriu de vermos uma novela juntas nesse período, e escolhemos essa, que é uma novela das, que foi uma novela das seis, da Globo, que é baseada livremente nas obras da Jane Alston, e aí começou a me dar muita vontade de reler Orgulho e Preconceito, junto com essa minha amiga Milena e com mais outras duas amigas, a Paloma e a Dedê, a gente resolveu então reler Orgulho e Preconceito, e foi uma delícia, assim, eu tinha lido Orgulho e Preconceito em 2010, e numa edição da Martine Claret, então eu sabia, hoje eu já sabia, né, que aquela tradição não era confiável na época não, e eu lembro, assim, que é um clichê amar Orgulho e Preconceito, eu tinha, óbvio, adorado o casal, mas eu não guardava esse livro, assim, com tanto carinho no meu peito, não, e agora que eu relia, eu fiquei completamente apaixonada, e agora eu sinto que eu li e descobri, eu descobri Orgulho e Preconceito de verdade, eu tô muito apaixonada pelo Mr. Darcy, pela Elizabeth de novo, e já pretendo esse ano releir Emma, que também é um livro que eu li há bastante tempo, e agora eu quero fazer a coleçãozinha dos livros da Jane Austen, das edições da Penguin e Companhia, que são edições que eu gosto muito, em questão de cuidado com o texto, prefácios interessantes e tal, já tem vídeo aqui no canal sobre razão e sensibilidade, e sobre Men's Field Park, e o próximo, então, vai sair o do Orgulho e Preconceito, eu pretendo um dia fazer uma playlist com todos os livros da Jane Austen, pra poder gravar aqui no canal. Outra coisa que eu queria comentar sobre essa quarentena, meu aniversário aconteceu na quarentena, né, eu comecei a ficar de quarentena no dia 16 de março, meu aniversário foi dia 14 de abril, e eu tava no início da quarentena, era uma coisa que me angustiava muito, pensar que eu ia fazer aniversário na quarentena, eu chorei muito pensando no meu aniversário, e no fim das contas, o dia não foi um dia ruim, meu namorado se esforçou muito pra me fazer ter um dia muito feliz e muito gostoso, e muito obrigada, amor, foi realmente incrível, ele meia-noite colocou o parabéns da Xuxa, e me deu um presente, a gente dançou, e aí no dia seguinte ele comprou bolinhas de queijo, e ele e as minhas amigas, e algumas pessoas da minha família, organizaram uma festa surpresa no Zoom pra mim, então foi muito legal, porque, bom, ele já tinha me dado presente, já tinha me dado bolinhas de queijo, e já tinha me dado uma gata, como vocês viram na thumb, mas isso eu comento daqui a pouco, e aí ele me chamou de noite no escritório, falando pra eu ver um negócio no computador dele, pra eu ver, pra eu ver, e quando eu cheguei, tava as carinhas de várias pessoas que eu amo, na tela do computador, e era uma festa pra mim, e foi muito legal, foi muito lindo, então eu acho que eu consegui viver o meu aniversário da melhor maneira que seria possível numa quarentena, e tô aqui pra dizer, pra lembrar que o que mais importa na vida são pessoas, e foi muito incrível me sentir, não sozinha, num momento de isolamento, foi maravilhoso mesmo, e bom, a gata, né, a gata, vocês são ansiosos, eu acredito, pra saber da gata, quem me segue no Instagram, não vê outra coisa nos meus stories, e agora com essa thumb no vídeo, eu não vou pegar ela, porque eu não quero irritar ela, mas, sim, nós adotamos uma nova gatinha, nós já temos uma de 5 anos, a Filomena, que na verdade já era do meu namorado, antes de eu aparecer na vida dele, e agora a gente adotou a pequenininha, que se chama Esmeralda, por conta do Corcunda de Notre Dame, um livro que eu li em 2018, e favoritei pra vida, foi no início de março que a gente pegou ela, no sentido de, ok, vamos pegar, combinar, né, com a dona dela, que é a irmã do Gabriel, né, a irmã do Gabriel recolheu uma gatinha, se eu não me engano, na rua, e acabou que ela teve essa ninhada, e ela tinha oferecido pra gente uma das filhotinhas, a gente aceitou então, e aí aconteceu que a gente poderia pegar no meio de abril, e Gabriel fez essa surpresa de pegar ela no dia do meu aniversário de manhã, então foi meu outro presentinho de aniversário, e recomendo pra vocês, gente, um filhote na quarentena, é tudo o que há, assim, desde que ela chegou a vida, tem sido bem mais leve, primeiro porque a gente tem os estresses de lidar com o filhote bagunceiro em casa, então a gente ocupa a cabeça, e segundo porque ela é uma delícia, assim, a nossa outra gata, a Filó, ela é mais na dela, ela não gosta muito de agarramento, ela, enfim, fica na dela, e a Esmeralda, pelo menos enquanto filhote, assim, ela é completamente apaixonada pela gente, ela dorme no meu peito, no meu pescoço, enfim, ela é muito chameguinho, então tem sido uma delícia, estar vivendo esse período com o filhote em casa, recomendo um filhote na quarentena, só se você tiver a responsabilidade, lembrar que esse filhote vai durar 20 anos, não peguem bichos por impulso, mas se você já tiver vontade de pegar e tá em dúvida se esse é o momento ideal, eu diria que sim, a Esmeralda melhorou muito toda a vibe aqui de casa. Outra coisa que eu ia falar, que eu até botei, não tá aparecendo, mas eu botei uma blusa pra representar isso, foi que outro grande momento da quarentena foi a live da Sandy Júnior, né, eu sei que muitos artistas estão fazendo lives desde que a quarentena começou, inclusive algumas lives polêmicas, né, cheias de pessoas trabalhando, eu não assisti nenhuma, não tinha assistido nenhuma, até o momento em que chegou a da Sandy Júnior, e foi assim, realmente um momento de ouro da quarentena, cantei horrores, chorei, fiquei num grupo de WhatsApp com duas amigas e com a minha irmã, a gente ficou berrando, mandando vídeo uma pra outra, foi muito bom, então, muito obrigada Sandy Júnior, e que legal, que o objetivo foi cumprido, né, era pra conseguir doações de alimentos, pra pessoas que estão ainda mais vulnerabilizadas por conta do Covid, e conseguiu, né, a meta, citando Dilma Rousseff, né, a grande pensadora contemporânea, a meta foi atingida, a meta foi dobrada, então, foi muito legal isso, e foi um presente, né, a gente não imaginava que depois da turnê Nossa História, a gente ia ter mais um bônus aí de Sandy Júnior junto de novo, então, se tem um presente da quarentena, o presente foi esse, já que, eventos que são caros pra gente, vem sendo cancelados por aí, né, eu sei que esse é um problema mais de gente branca, que podia existir na quarentena, mas não deixa de ser chato, e emocionalmente abalante, a gente vê coisas que a gente esperava muito sendo canceladas, recentemente foi adiado oficialmente o show da Taylor Swift, que eu e muitas amigas minhas estávamos esperando muito, muito, e contando os dias desde que a gente comprou os ingressos, e, enfim, que bom que ele foi adiado e os ingressos vão continuar valendo pra quando ele for remarcado em 2021, mas não deixa de ter sido uma perda, né, porque a gente esperava muito por isso, e, então, enfim, a gente tem esses pequenos baques que eu tenho total noção, são totalmente privilegiados, graças a Deus eu não tenho ninguém na minha família em situação de risco, é, então, esse é o tipo de, de problema e dor de cabeça que eu tenho na quarentena, e que bom, mas eu tenho a plena noção de que tem muita coisa pior acontecendo, então eu só queria dizer, né, porque eu acho que cada um também vive uma situação, e cada um tem os seus chateamentos com isso, né, tem gente que realmente gosta de comemorar aniversário com grandes festas e não tá podendo, tem gente que não tá podendo visitar a voz, são, enfim, muitas situações acontecendo, e cada um tem as suas perdas e as suas dores, tendo convicção, é claro, de que as minhas são extremamente privilegiadas, eu não deixo de contabilizá-las, afinal de contas é um retrato de um momento. Outra coisa que eu e meu namorado fizemos nessa quarentena, foi entrar em contato novamente com histórias que a gente ama e que tinha tempo que a gente não via, a gente maratonou Harry Potter e maratonou Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis foi a minha primeira vez, assim, eu tinha visto o primeiro e o segundo filme há muitos anos, mas não me lembrava, então eu finalmente sou uma pessoa que conhece o básico do Senhor dos Anéis, e foi, foi, foi legal, a gente se vira do jeito que dá, né, então é isso gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que valha como um bate-papo, me contem aqui embaixo como tem sido a quarentena de vocês, não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, um beijo e até a próxima, tchau!